E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de perguntas dos inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E lembrando aqui galera, que eu tô respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no Twitter. Se você não me segue no Twitter, link na descrição. Também assim como o Gigante, Cipó-Salvagem, o Eden ou o Clone tem 4 olhos? Não. O Thomas Pertens, que foi o diretor de arte do Clássico, que foi ele que projetou ali o visual do Eden no Clássico, Ele afirmou que não, que aqueles glóbulos que ele tem é como se fosse sensores extracensoriais pra ligar os clones, entendeu? Porque ele tem isso aí na barriga também, né? Aquelas bolinhas que ele tem na barriga faz parte desse sensor extracensorial. Mas no caso do Eden no Clássico, ele tem uns glóbulos, né? É, parece olho, mas não é. Também faz parte desse sensor. Tanto que o Omniverse foi tirado esses glóbulos pra aquelas justificadores, né? Os status celestiais alteraram o visual do Omniverse pra fazer com que o Eden sempre tivesse aqueles sensores no ombro, entendeu? Então ele tem o mesmo sensor que ele tem ali, aquelas bolinhas que ele tem na barriga, ele tem no ombro lá em Omniverse. Tanto a versão de 11 anos contra 16, entendeu? Então não é o olho não, é o sensor mesmo. O Ben 10.000 pode fazer fusões dos mesmos agentes, tipo a fusão do chama com chama ou alien-x com alien-x? Não. Não, galera. Muita gente confunde isso. Essa pergunta aqui até que fizeram uma pergunta parecida num vídeo passado, mas eu vou explicar aqui com mais detalhes, né? Vou dar um acréscimo aqui, né? E assim, não tem como você pegar uma espécie, o DNA de uma espécie, aí um outro DNA exatamente igual, fundir os dois e virar um bicho diferente. Não tem como. Vai virar o chama com chama, vai virar o chama. Alien-x com alien-x vai virar alien-x. Não vai virar, tipo, a chama com chama, vai virar um chama com poder duplicado. Não, não é assim que funciona. Não é que tem Dragon Ball. Aqui a galera confunde. Porque assim, Dragon Ball é uma mídia diferente, né? É uma mídia diferente de Ben 10. Lá o universo que funciona é totalmente diferente, tem outras regras. Lá em Dragon Ball é assim, né? Tipo, pega o Goku com o Vegeta, faz a fusão, fica mais forte. Mas é porque lá é o potencial dos dois, né? Numa fusão aí fica mais forte, entendeu? Agora em Ben 10 não. Em Ben 10 eles pegam, por exemplo, uma fusão, o atômico com o X. Não é o poder total do atômico, nem o poder total do alien-x. É uma parcela ali do poder deles, né? Pra ficar balanceado. E aí faz a fusão, né? O total dos dois. Porque senão, né? O atômico com o X é mais poderoso que o alien-x, na teoria, né? Mas ele não é o alien-x, ele é mais poderoso que o atômico com o X. E não daria pra fazer uma fusão do mesmo alien. Em Ben 10 isso aí não ia dar nada. Ia dar no mesmo alien e é isso aí. Se uma espécie que só tem fêmeas fosse usada pelo bem, ele seria ela? Ou o Omnitrix ia criar um exemplar da espécie sendo macho? Cara, assim, isso ia tirar totalmente o conceito do Omnitrix. Porque o Omnitrix é o quê? O Asimundo criou ele pra promover a paz entre as espécies, né? A paz intergaláctica e fazer com que o ser vivencie na pele dele o que é ser outro ser. Se ele virar uma espécie que só tem fêmea, aí o Omnitrix criar um exemplar macho. Vai tá seguindo esse conceito? Não, tá ligado? Assim, o Omnitrix ele pode. Ele poderia sim adaptar ali, criar um exemplar macho pro bem. Por causa que, tipo, ele criou o Nanomec, né? Porque o Nanomec é a junção dos Nanoships quando ele é o mando do bem. Ele é o único ali que é exclusivo do Omnitrix. Então, o Omnitrix poderia sim criar ali um exemplar macho. Só que, tipo, se ele criasse, ia tá tirando a lógica do conceito de viver na pele o que é outro ser. Porque se uma espécie só evoluiu como fêmea ou como macho, né? Vamos usar um exemplo aqui. Se a Goen 10 virasse uma espécie que fosse só macho, ela não ia poder virar um exemplar fêmea, tá ligado? Porque se ele evoluiu só como macho, tem que ser só macho. Se ele evoluiu só como fêmea, tem que virar fêmea, entendeu? Até porque o Omnitrix, ele pode sim adaptar a espécie ao usuário. Então, o bem, se ele fosse virar uma espécie ali que fosse só fêmea, o bem ia virar fêmea sim. E se dá pra corrigir aí o que o Fischer do Ben 10 falou. Ele disse assim, ia ser ela mesmo. O Omnitrix tem a função de alterar o gênero do usuário. Tá certo, né? Mas aí os exemplos que ele colocou. Por exemplo, o Friagem é assexuado. Parece que Dusty é mulher. Ó, não, não cara, vamos fazer uma correção aqui. O Friagem não é assexuado. Porque assim, vários diretores falaram sobre o Friagem, sobre a sexualidade do Friagem. O Dawayne Macduff falou que acredita que ele seja uma espécie de fêmea. Já o Matthew Wayne falou que ele é definitivamente fêmea. Ele falou que ele é definitivamente mulher. E o Dereck White, ele falou que o Friagem é como se fosse os cavalos marinhos. Porque os cavalos marinhos machos, eles têm os filhos, entendeu? Então, o Dereck acredita que o Friagem é macho, mas tem os filhos. Já os outros, não. O Dawayne é aquele meio termo. Ele acha que é como se fosse um tipo de mulher, entendeu? Uma espécie, assim, de mulher, tá ligado? Não é exatamente. Agora, o Matthew Wayne foi exato. Ele disse que é definitivamente uma mulher. E assim, é dois contra um, né? Porque assim, o Dawayne Macduff, a gente sabe que ele trabalhou ali em UARF. O Matthew Wayne também, mas o Dereck não. Então, assim, o Dereck, mesmo que ele diga coisa de outras séries que dá pra gente validar, dependendo das coisas, né? Ele perde aí, né? Por causa que ele trabalhou mais em Omniverse. E o Dawayne e o Matthew, a gente sabe que eles trabalham nas outras séries. Então, eles entendem mais. Então, a palavra deles é mais válida, tá ligado? Tipo, mesmo que fosse, por exemplo, Thomas Perkins e Dereck White contra o Dawayne Macduff. Fosse uma coisa de UARF, né? De força supremacia. O Thomas Perkins é um diretor do clássico. O Dereck White é um diretor de Omniverse. O Dawayne é de UARF. Então, a palavra dele vale mais cada dois, tá entendendo? A gente tem que ir nessa lógica. Então, no caso, o Freeage, ele é sim mulher. Porque o Matthew Wayne, ele falou com exatidão, definitivamente, que ele é mulher. E o Dawayne deu a entender que ele seria uma espécie de mulher ali. Então, a palavra deles é essa. Já o Pesquedush, a palavra é do Dereck, né? Já que ele trabalhou na série, ele confirmou aí, sim, que as nemoínas têm a espécie macho. Ou seja, o Pesquedush, sim, ele é macho. E agora vamos para a última pergunta, né? Que é a pergunta aí que vocês mais queriam ver, eu tenho certeza, por causa da thumbnail do título do vídeo. Se o Massa Cinzenta é um Galvaniano, no ápice da espécie, com 16 anos, e ainda não é mais inteligente que o Asimuth, ao decorrer dos anos, o Massa Cinzenta conseguiria ser mais inteligente ou ter a mesma inteligência que o Asimuth? Cara, não teria, sabe por quê? Por causa que é assim. O Massa Cinzenta... Ó, isso aí é questionável, esse negócio de o Massa Cinzenta ser o ápice da espécie com 16 anos. Porque o Matthew Wayne, ele acredita que todos os alimentos são adultos, optimizados, entendeu? Aí é meio confuso, porque a gente tem ali umas coisas que falam, que são a idade do usuário, só que no ápice da espécie, tem várias coisas envolvidas, tem uns erros aí envolvidos, mas se vocês querem que eu faça um vídeo todo direitinho, né, sobre a verdadeiridade dos Aliens do bem, tá na hora de deixar o like, galera? Metralha aí, metralha o like, que eu faço um vídeo clicando bem direitinho isso aí, que é bem complexo, assim, tem que ser um vídeo bem explicativo falando sobre isso, é um negócio bem específico. Mas vamos lá, o Massa Cinzenta, vamos falar do Massa Cinzenta. Ele é um alien, porque assim, todos os aliens, eu falei aqui várias vezes, né, isso no canal, que o Massa Cinzenta, assim como vários outros aliens, eles têm ali 1% da fração do bem, que é o que? É a memória, a personagem do lado do bem, essas coisas. Os únicos que não teriam, que são aliens full-blow, são o Feedback e o Fantasmático no clássico, né, porque o Fantasmático, o bem se sentia mal, porque era os isqueles ali, tá ligado? Controlando e tal. E o Feedback, né, o bem, ele se transforma num condutório ali 100%, entendeu? Tanto que ele se sentia bem transformado no Feedback, porque ele é um alien full-blow, assim como o Fantasmático no clássico. Agora, os outros aliens, não, tá ligado? Tipo, tem ali o Arthrópode e o Rath, eles têm o instinto ali da espécie, por isso que a personalidade do bem não interfere na personalidade deles, porque eles têm sua própria personalidade, o Arthrópode, ele é arrogante, né, e por isso que ele é inteligente, então, ali, e a parte do bem não atrapalha. Ele tem a essência do bem, ele tem, né, tem a memória do bem e tal, mas a personalidade do Arthrópode faz com que ele entenda tudo que ele fala. Não é que nem o Massa Cinzenta, o Massa Cinzenta no clássico, ele não conseguiu nem consertar um acondicionado de boa, tá ligado? Uma coisa que um galvaniano comum, ele faria, tá ligado? Por quê? Porque ele é um galvaniano ali 100%, entendeu? Ele não é um humano transformado, ele não tem uma fração humana ali pra atrapalhar. A parte do bem não entende o que o Massa Cinzenta pensa, entendeu? O Massa Cinzenta é inteligente, não é mais inteligente com o Arthrópode, mas a parte do bem meio que lasca isso. Da mesma forma, o Podrão, né, o Podrão, ele sabe todos os bagulhos de química, mas a parte do bem, o bem, ele odeia química, entendeu? A parte do bem não entende o que ele mesmo fala, né, o Podrão e o Massa Cinzenta são desse jeito. Então é isso, o Massa Cinzenta, ele não poderia ser mais inteligente com as imutas por causa dessa parte. E também, mesmo que ele fosse full blau, né, vamos supor que ele fosse full blau, e o Massa Cinzenta fosse lá entender isso tudo que ele fala. O Azimuth, cara, o Azimuth, ele tem o quê? Ele tem 1.700 anos, pelo menos, né? Se a gente fosse guiar assim, ah, o bem, ele tem 16 anos, aí se transforma o Massa Cinzenta com 16 anos. Então se fosse assim pra o bem, ele chegar, quando ele fosse crescendo, ele tivesse uma inteligência igual do Azimuth, o bem tinha que ter 1.700 anos, pelo menos, tá ligado? Pra ter uma inteligência no nível dele. Só que, cara, não tem como, tá ligado? Ele quase muda, ele sabe o segredo do Cosmo, é uma coisa toda assim, ele é muito estudado. Cara, ele é mais inteligente que o Albido Supremo, que é um galvaniano evoluído em milhões de anos teóricos no maior cenário possível. Então, imagina que o Massa Cinzenta, porque o ápice da espécie não tem a ver assim com a inteligência, é mais com força, entendeu? É mais com um alicer mais forte que a espécie. Não necessariamente com a inteligência, entendeu? Então, mesmo o Massa Cinzenta sendo o ápice da espécie, a parte do bem ali atrapalha e tal. E mesmo que a parte do bem não atrapalhasse, se ele fosse um ánimo full blau, como o Feedback e o Fantasmático no clássico, ele ainda não seria mais inteligente que o Azimuth, por causa que o Azimuth, né, ele tem conhecimento do Cosmo, ele é inteligente mais pra ser do mal. E é isso. Então esse foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho